Nas drogas eu me enfiei, bagulho, coque, pico, tudo isso e muito mais eu já provei. E pra mim? Pra mim não importa quantos homens já matei. Por quê? Por que nunca? Nunca ninguém me perguntou? Ei, cara, por que você é assim? Será que você nunca amou? Amém, sim. Amém, meu pai, que me batia todo dia. Amém, minha mãe, que me deixava com fome e ia pra rua arrumar homem. Amém. Amém, meus irmãos, meus brothers, com quem aprendi a cheirar a cola. Amém, amém o trem que vinha lá de Santa Cruz e me levava rapidinho pra cidade, só pra poder roubar a sacola. Amei tanto, tanto que em ódio se transformou. E hoje, cara, hoje eu não sei mais o que é o amor. Por isso, se um dia me encontrar num arrojo, num beco qualquer, me mate, porque senão eu te mato. E reze, reze, não pra mim, reze pros que me criaram, pois eles me fizeram assim. Eles me fizeram assim. Eles me fizeram assim. Eles me fizeram assim.